Fala galera! E aí? Vamos mostrar hoje, bom, primeiramente para quem não conhece, nós somos um casal que está viajando aí pelo mundo, pelas Américas, já fomos até o Chuaia, agora estamos rumo ao Alasca e a quarentena. Tudo isso com barbaca de teto e carro pequeno, hein gente? Barbaca de teto e a quarentena nos pegou aqui na Argentina, na região de São Martim de Los Andes, Rulim de Los Andes, que é a cidade onde a gente está agora. E aproveitando um domingão de sol, a gente resolveu passear um pouco, já está liberado o turismo aqui na região, não pode sair da região, mas pode circular entre as cidades. Então a gente aproveitou aí para mostrar um pouquinho para vocês esse dia maravilhoso, dessa natureza linda e diferente do nosso Brasil. Olha que linda! Rio, tu vem aí? Enfim, mostrar um pouco da cidade para vocês e um pouco da natureza aqui de onde a gente está morando agora, né amor? É, inclusive já somos considerados aí residentes, então a gente tem livre circulação entre São Martim, De Los Andes, Rulim e tudo mais, né amor? É, espinho. Ah, que doido. Já estivemos nesse rio, só que em uma outra parte dele, que é onde forma um braço e agora a gente está vindo a um outro local, de onde começa o rio. O rio praticamente corta a cidade aí. É, é enorme. E aí a gente veio com outra ponta hoje. É muito bonita, as montanhas, essas árvores que ficam secas nessa época. Na transmissão de outono e inverno, né? Agora a gente está no inverno. Algumas ainda ficam meio avermelhadas. Olha que bonita essa aí, ó, vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma escola de escoteiro, ó. Essa aqui é só para escaladores. E aí ontem, até todos os crianças da escola. Bastante. Essa aqui é minha üzaria. Essa aqui é quase que eu faço. Ela foi com você. 18h21, né? 10h20 20h31, né? 20h31 Alex, né? 20h31, né? 20h31, né? 60h03, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom galera, e você que está chegando agora, não esquece, se inscreva aí no canal porque ajuda muito a gente. Curte também porque a gente sabe que vocês estão gostando. E também o YouTube ajuda a divulgar para mais pessoas. Se você curte, o YouTube divulga para mais pessoas e comenta aí também. A gente lê tudo e responde todos os comentários. É isso aí. Comenta o que você achou, se você pretende vir para cá algum dia, quer viajar por essa região da Patagônia. Enfim, a gente adora responder o comentário de vocês. E aí tem um trailerzinho. Vamos ver se a gente faz um assado hoje aí. Eu espero muito pra ver, porque a previsão é de chuva, né? Sim. Olá. Galera, falando sobre a pesca, então. Não, eu não quis falar ali perto deles. É, porque eles estavam pescando. Isso é proibida. Em algumas épocas do ano, por exemplo, essa. Enfim, tem toda uma legislação aí por trás para que você possa vir pescar aqui. Você tem que tirar uma licença. Inclusive, tem uma carteirinha ali, acho que a gente pode filmar. Tem os lugares certos, tem a isca certa que tem que usar, o método de pesca. Enfim, só pra constar. Se pegar também pescando assim, legalmente, pega multa, né? Sim, tem multa. Olha a cor dessa água, cristalina. O fundo é só pedra, então não sobe areia, não sobe barro, né? Aqui, tem caca. Bom, galera, agora a gente chegou aqui no final da ilha, porque aqui é uma ilha, tá vendo? Eles chamam de ilha aqui, porque o braço do rio, o rio forma um braço aqui, onde a gente atravessou aquela ponte. O rio tem esse braço e a parte principal do rio é essa daqui, tá vendo? Então a gente atravessou a ponte ali no braço e aí na ilha, na ilha, isla, ilha. A ilha aqui tem camping, tem as coisas, inclusive chama camping da ilha e aí termina aqui. E aí temos que voltar agora, porque aqui nesse ponto não tem mais ponte. É, aqui termina, só tem pedacinho de terra. Península aqui, algo assim que foi até a península, tá vendo? Muito bonito. Vamos, Pucha? Vamos? Tá cansando, Pucha? Cansou? Pucha tem um probleminha na pata e aí tem dificuldades. Sim, e já é velhinho, né? Vamos, Pucha? Adora se virar na caca, né? Vamos? Vamos. Pessoal, esse aqui é o primeiro hotel de Ruim de Los Andes, olha só. E ainda eles conservam aí as tradições de café da manhã com pão caseiro, doce de leite feito aqui, os móveis e as coisas são todas da época em que foram construídas. Não sei o ano, vou ver aqui se o Agostinho sabe e a gente fala pra vocês. A cidade, então, Ruim de Los Andes foi a primeira cidade aqui da província de Neuquem. A mais antiga, né? A mais antiga cidade, construída a partir do exército que tinha que fazer ali suas bases, né? E aqui foi uma base escolhida porque fazia menos frio que São Martim, menos neve que é mais campo. Enfim, por isso a primeira cidade de Neuquem aqui em Ruim de Los Andes. Muito linda, por sinal. A ilha que a gente estava falando é aquele ali, tá vendo? Desse lado aqui um braço do rio e lá no fundo você vê o braço mais, bom, o principal na verdade, né? Muito bonito, é que o pessoal faz piquenique. No verão isso aqui fica cheio. Agora é inverno, né? E fica pandemia, então fica meio assim vazio mesmo. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí galera, estão querendo fazer o mesmo esquema dos cadeadinhos lá, tá vendo? Mais amor... Eles fazem uma feira local para quem quiser vender o que tiver para vender. Legal, né? De final de semana, né? Final de semana. Opa! O que você quiser para vender essa casa, você quiser agradecer. Essa aí é a primeira escola de Hunin, escola pública. Centenária. De uma cidade que tem quase 20 mil habitantes aqui, Hunin e Los Angeles. E essa escola tem 120 anos, né? Escola pública, a primeira escola pública de Hunin. Essa é a plaza de Hunin. É a praça que a gente vem pegar Wi-Fi. Na verdade, tem Wi-Fi aqui e tem Wi-Fi lá que a gente pega pelo aplicativo. Linda essa árvore. Árvores gigantes. Música Bom galera, então esse foi o vídeo aqui, nosso domingão em Hunin de Los Angeles, na Patagônia Argentina. Uma pequena cintura aí pela cidade, um outro ponto do Rio. A gente tem um vídeo aí também do Rio e do outro braço. Isso aí. Vídeo em tempo real, praticamente sem delay. Isso. Então, bom galera, se gostou deixa o like aí, se inscreve no nosso canal para ajudar, fortalece muito, ajuda muita gente. Compartilha o vídeo para quem quer conhecer Patagônia Argentina aí no inverno. Tem uma playlist com um vídeo em tempos atuais aí. E tem outra playlist, Partiu Chuaia Alaska, que vocês vão gostar também. Falar em Chuaia, a gente tem aí uma novidade chegando. Um e-book saindo do forno, que está bem legal. Tudo sobre o Chuaia, a gente está planejando, mas daqui a pouco a gente vem com mais detalhes aí para vocês nos próximos vídeos. E se você quiser também ajudar o nosso projeto, a gente tem o nosso diário, Diário Roça Livre. Onde você com uma contribuição aí de 15 reais, já consegue receber os diários e ajudar o nosso projeto. E recebe todos os meses aí, com todas as dicas de aventuras, como é cair na estrada. Beleza? Então até o próximo vídeo, galera. E tchau. 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 Tranquilos? Tchau! 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 Tchau!